Mas, tá tudo bem, eu jamais quero desfrutar o amor que é do seu pai e da sua mãe, então Seria muito idiota você me amar mais do que eles Gente, mas eu acho que eu amo É o seu pai, é o seu pai, entendeu? Tô brincando Eu amo igual, eu amo igual Eu acho que você, quando eu penso em amor Quando eu penso em amor, vamos fazer o seguinte, quando eu penso em amor Mas eu amo você, minha tia Tânia, da mesma forma Não, acho que você me ama mais do que ela Ah, disparado Não, duvida eu dou Ela sabe disso, ela já aceitou Nem se compara Sim, sim, tudo bem Mas eu ia dizer, não, mas a Tânia, ela já aceitou, já, não sabe Não, duvida, eu amo você da mesma forma, acredito Ela já aceitou Vocês ocupam lugares de amor diferentes Assim como seu pai e sua mãe, tá tudo bem você amar mais eles do que eu Eu acho que eu tô amando mais você hoje em dia Sério? Eu tô achando Apenas me ama, então, quem ama? Ó, a gente tava a ponto de separar, preto Porque não tava se conectando Porque você vivia ou com a sua família, ou trabalhando, não sei o que O voto da sua família é esse fuleiro, não, é? Não vai só jogar pra mim, não